Faça isso que eu vou ensinar e garanta que a pessoa da sua vida não vai te largar mais, que ela vai ficar na sua cola, tá? Essa pessoa não vai te largar mais, na cabeça dela só vai existir você, mas se gana, ele tem outra. Gente, não vai existir mais ninguém na cabeça da pessoa, só você, só você é um feitiço pra mexer diretamente na cabecinha dele, no anjo da guarda dele e vai bagunçar mesmo, fazendo com que essa pessoa só tenha olhos, amor e paixão por você. É muito poderoso, tá? Muito, muito, muito poderoso e lembrando, sempre faça mentalizando a pessoa amada, sempre, 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 sempre. É muito bom você colocar aí os seus pensamentos positivos, todos os momentos que vocês viveram juntos, que é pro feitiço dar certo e dar muito rápido, tá? Nada de fazer feitiço desanimado, triste, chorando, não. Se for pra fazer feitiço assim, nem faça, tá certo? Vamos lá, porque isso aqui é babado. Já começa, o que é que você vai fazer? Coloca aqui a primeira letra da pessoa amada, coloca a primeira letrinha da pessoa amada aqui embaixo nos comentários. Deixe o seu like, porque é muito importante, se inscreva aqui no canal e aí você vai ver que tudo vai mudar. Tá? Segunda-feira, todas segundas, quem é inscrito no canal, participa dos nossos pensamentos e oração pra abrir os caminhos, tá bom? Então, vamos lá aprender esse feitiço maravilhoso. Eu tenho aqui uma vela, uma vela vermelha, mas não precisa ser vela vermelha. Olha, você tem uma vela branca em casa, você vai pegar a sua vela branca, tá? É porque eu tô com preguiça de pegar uma vela branca. Não, vou pegar pra não confundir a cabecinha de vocês, tá certo? Mas você pode fazer com a vela vermelha, tá? Pode sim, quer uma vela de pombagira, então você pode, tá? Ai, gente, que triste, eu não consegui achar o que eu tava procurando. A gente vai precisar de três agulhas. Ó, o que é que você vai fazer? Você vai pegar uma vela branca. Essa vela tá dessa cor, gente, porque ela tá misturada com a vela vermelha. E automaticamente ela ficou dessa cor, meio que rosa. Mas você vai usar uma vela branca. Ela era branca assim, tá? Ó, você vai pegar, vai colocar o nome da pessoa amada daqui pra baixo. Coloca o nome da pessoa amada. E aí, você vai pegar, vai passar essa vela por todo o seu corpo. De baixo pra cima, de baixo pra cima. Essa vela por todo o seu corpo. Pega um papel, escreve o nome da pessoa. Só o nome da pessoa. Lembra só o nome da pessoa. Não vai colocar seu nome não, tá? E aí, ó, você vai pegar. E vai enrolar aqui. Lembra das três agulhas que eu disse? É isso que eu tava dizendo. Eu não achei. Eu tenho um pote cheio de agulha. Eu não sei, eu acho que meus filhos pegaram. Aqui, ó. Aí, você coloca uma lá, outra aqui e outra aqui. Três sempre no nome da pessoa. Tá certo, cigana? Eu não quero fazer isso. Eu quero um feitiço. Eu quero participar do seu trabalho espiritual. Tanta gente fala. Tanta gente diz que é bom. Tanta gente diz que vai abrir os caminhos pra tudo. É, gente. É sensacional. Não perca essa oportunidade. Não deixe o amor da sua vida ir embora. Amarra sua amorosa. Adossamento, broxamento, separação. E chora nos meus pés. Cinquenta e sete reais. Faça com quem confia. Faça com quem manda vídeo pra você. Não deixe o amor da sua vida ir embora. Não deixa. Não deixa de jeito nenhum. Corre aqui e garanta já sua vaga. Você vai fazer isso. Vai colocar as três agulhas. Vai botar a vela no chão. E vai acender e pedir toda falange de pomba gira. Toda falange, tá? Toda falange de pomba gira. Faça com que fulano, tá? Seja espetadinho na cabeça dele. Dê várias pontadas na cabeça dele. E que cada pontada lembre sempre de você. E esse é o motivo, gente, que faz a pessoa procurar você rápido. Esse é o motivo que faz a pessoa ficar amarrado a você. Tá? Você acende e você vai falar três vezes. Fulano, você ficará amarrado a mim. Fulano, você ficará amarrado a mim. Fulano, você ficará amarrado a mim. Não vai trazer consequências. Não vai trazer. Só vai fazer com que seu amor volte pra você. Carinhoso, amoroso, do jeitinho que você quer. Acabou de queimar. Vai sobrar o quê? O papel e as agulhas. Pega, junta, coloca aí um papelzinho molhado. E joga no lixo. Tá feito, tá selado. Que baixe lá e te abençoe sempre, sempre, sempre. Tá feito, tá feito, né? Obrigado.